No vídeo de hoje, eu vou indicar para vocês um filmaço do Bruce Willis, que está disponível agora mesmo para todo mundo assistir de graça aqui no YouTube. Meu amigo, minha amiga, antes de falar sobre o filme, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição, que fazendo isso, você continua recebendo dica do que assistir toda semana, beleza? Pois então, bora começar! Fala aí, pessoal! Aqui é o Vincent, e esse é o Curta Cena, e dois assaltantes de banco chamam atenção no país inteiro pelos seus métodos nada comuns. Vida Bandida acompanha a dupla Joe e Terry, dois criminosos vividos por Bruce Willis e Billy Bobby Thornton, que após realizarem uma fuga inesperada da cadeia, decidem iniciar uma série de assaltos para juntar o máximo de grana que eles puderem. Até aí pode, sei lá, aparecer só mais uma história comum que a gente já viu centenas de vezes em outros filmes. Mas não se engane, essa dupla, formada de um lado pelo confiante e determinado Joe, e do outro lado pelo paranoico, porém muito esperto Terry, se une através das suas diferenças que acabam se complementando. E olha, o plano deles é no mínimo perigoso e extravagante. Um modus operandi muito bem pensado, porém bastante arriscado, que exige que eles tenham o máximo de cuidado possível. Só que as coisas logo começam a sair do controle, quando uma desconhecida, interpretada pela Cate Blanchett, cruza o caminho dos infratores. O longa pode ser classificado como um thriller policial, com bastante espaço para comédia e até mesmo um pouco de romance. Não espere por muita dramaticidade e seriedade nas cenas. Apesar do assunto abordado, Vida Bandida tem um tom ácido e sarcástico, e usa do personagem do ótimo Billy Bobby Thornton como alívio cômico. Enquanto que ao Bruce Willis cabe a responsabilidade pelas tomadas de decisão. O link para você assistir o filme completo e dublado eu deixei aí embaixo no primeiro comentário. Pessoal, quem aí sabe de outros filmes do Bruce Willis que estejam disponíveis para a gente ver de graça aqui no YouTube? Deixa a sua recomendação aí nos comentários, que com certeza vai ajudar bastante. Tanto o canal, quanto os inscritos que vão ter mais opções do que assistir, né? Eu sei que às vezes fica um pouco difícil encontrar bons filmes no YouTube, porque muitos deles não tem nome, acabam pela metade, vem com as cenas cortadas e tudo mais. É, eu sei bem como é. Então eu espero de verdade que esse e os nossos outros vídeos estejam te ajudando de alguma forma, beleza? Pois se o conteúdo foi útil, por favor, deixe seu like, se inscreva no Curta a Cena. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.